Ela pariu na semana passada. Olha o júri aqui dela. E até a tela... Olha só! Vem correndo! Eita lote de bagunça danada! Um para um lado e outro para outro. Eita lote de bagunça. Eita lote de bagunça. Vamos! Música 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 Eita, deixa eu dar olhadinha aqui Deixa eu dar olhadinha aqui Deixa eu dar olhadinha aqui a gente, para ver que tem aqui em pé Música Acabou-se Música 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 Olha o sapato Vai a roupa Quem vai querer Olha o sapato Vai a roupa Quem vai querer Olha o sapato Olha o sapato Quem vai querer Olha o sapato Olha o sapato Quem vai querer Olha o sapato Quem vai querer Olha o sapato Olha a roupa Quem vai querer Olha o sapato Olha o sapato Olha o sapato Olha o sapato Quem vai querer, olha o sapato, tem roupa também, viu, tem roupa, tem sapato, tem cabeceiro, tem bufada, lá vai a bufada, olha direitinho, vai depois dizer que é um colchão, olha, tem bufada, tá vendo, essa é a bufada, olha aqui onde pulou de bota aí, tá vendo, tá vendo, tem outra bufada, tá vendo, lá vai, tá olhando, tá, olha direitinho, aqui, olha aí, outra bufada, tá vendo, tá vendo, outra bufada, tem pano também, tem sapato, tá bom, vocês querem o que vocês querem, viu, olha lá aí, o louco tá no saco, aí, joga ali dentro, olha lá eu, rumo, olha, ninguém não quer, olha o sapato, olha a roupa, olha a roupa, olha o sapato, chegou eu, minha gente, aqui é o Madruga, aqui é o Madruga do Nordeste, cada dia, minha gente, já tem que fazer umas coisas, muito diferente, que vocês gostam, e já tem jeito aí assistindo, aqui é o Viva e a Cure, olha, tem o Itubo também, viu, o seu amigo Madruga do Nordeste, tchau, 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 tchau Obrigado.